Pessoal, eu tô aqui em torno da Lagoa, mas não acho que não vai dar pra ver a árvore, porque a árvore tá do outro lado, eu tô do lado aqui do Jardim Botânico, pra quem conhece o Rio de Janeiro, e a árvore hoje tá posicionada do lado do corte do Cantagalo, em frente do palco que a Simone cantou Nakukadima, Nagasaki e Itaú, no Então É Natal dela, tá? Bom, o que eu queria falar é o seguinte, depois vocês vão ver o vídeo maior, eu estive lá na Rosemary agora, conforme eu falei pra vocês, eu ia tentar passar lá, e aí tocou ante a banda dos Fuzileiros Navais, a orquestra da Marinha, sei lá, a orquestra dos Fuzileiros da Marinha, bom, tem uma diferença da banda e da orquestra, a banda toca embaixo com aquelas gaitas de fole e tal, aquelas gaitas de fole são belíssimas, só que belíssimas durante uma música só, na segunda tu já tá com os pulhões pra explodir, meu irmão, na terceira tá pra arrebentar, na quarta tu quer agredir o cara com flauta e tudo, e fazer ele engolir a flauta, entendeu? E aí é muito chato, cara, muito chato. E, bom, aí depois vem o show da Rosemary. Bom, era visível, vocês vão ver, não sei se vai dar pra perceber, mas tem uma hora que eu chego a comentar no vídeo, e todo mundo que tava em volta, eu falo assim, pô, esse maestro tá de má vontade com a moça, pô, sacanagem, pô. E todo mundo olhou em volta e concordou com a cabeça. E realmente, parecia, teve alguma treta lá entre eles, entendeu? O cara tava visivelmente de má vontade. Agora, pô, a Rosemary tava com um cara com violão, que deve ser o camarada que toca com ela. Devia ter que se pensar daquela merda de orquestra, e ficar só com violão, e pedia pra plateia. Pô, a plateia tava louquinha pra participar e tal, mas com músicas mais conhecidas. Ela podia ter cantado nossa canção, né? Podia ter cantado umas músicas do Roberto Carlos, mas não, ficou lá com as músicas de Natal, que deve ter sido em posição da orquestra. E aí, e Milico não tem muita noção, não. Eles acham que, ah, é isso mesmo, e atura quem quiser. Aí, no final, o público pediu mais uma música. Rapaz, ela teve que ir lá atrás, negociar com o pessoal da orquestra. O maestro, sei lá quem, um cara de óculos, que vai aparecer nas imagens, ele nem tchum pra ela, assim, sabe? Com uma má vontade. Pô, se não tá afim, pô... E a Rosemary é uma moça educada, é uma moça fina, cara. Ela não quis ser deselegante. Se é um outro artista, chutava o balde. Queria ver ele fazer isso aí com... com Zeca Pagodin. Zeca Pagodin mandava ele tomar naquele lugar, entendeu? Fazer com outro artista qualquer. Mas a Rosemary é educada, é uma moça fina, tadinha. Ela tava visivelmente constrangida. Deu vontade de subir lá e dar com um bumbo na cabeça daquele babaca. Né? Abraçar ela e levar no meu colo. Ela toda de branco, agarradinha no meu pescoço. E eu levando ela no colo pra casa, entendeu? Era isso que eu deveria ter feito. Mas fiquei chateado mesmo. Vocês vão ver as imagens, tá? E ela cantou chato, música de Natal é um troço chato. O pessoal acompanhou, né? Mas quando ela cantou a última música, que o público pediu e tal, mais uma, e ela saiu do tema de Natal, pô, aí foi show de bola. Tinha um cara, tinha duas pessoas, um coroa com um brinquinho magro, cabelo branco, que deve ser da produção dela, e um rapaz de blusa regata e bermuda, que ficou no canto. O rapaz também tava meio desleixado e tal. Pô, tem que ter uma postura, né, cara? Pô, cobrar dos caras. Pô, meu irmão, não tá legal e tal. Entendeu? Não dá pra ficar debruçado em cima da caixa de som e ficar por isso mesmo. Depois, no finalzinho, eu fui por trás, mas eu achei que, de repente, ela poderia sair num local que desse pra conversar com ela e eu ia perguntar sobre isso. Não ia tietar ela, porque até eu falo de brincadeira, eu gosto muito da Rosemary, mas eu não sou fã de ninguém. Que ninguém, 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 ninguém. Eu acho que ninguém merece idolatria boboca. Entendeu? Eu gosto muito dela, mas não ficaria nervoso na frente dela. Entendeu? E nem na frente ninguém. Eu acho que idolatria não cabe. Agora, as pessoas que gostam dessa reverência e tal, tudo bem, parabéns, vai lá e faça. Eu não faço, não. Bom, aí eu ia perguntar sobre o episódio. Pô, houve algo...